25 dólares no airdrop da Airvodex São o Bitcoin, quem fala com vocês é o Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal Hoje trago para vocês a plataforma da Airdrop Spreading que está realizando o excelente airdrop da Airvodex Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo Amigos, airdrop Airvodex, esse é top, são 5 estrelas E-mail, Twitter e Telegram, muito fácil, valor estimado 25 dólares sem tokens RVO Beleza? Então o total aqui é de 1 milhão 200 mil dólares nesse airdrop Dividido para todos os participantes Então rapidinho, vá até a página do airdrop, junte-se ao Telegram, Twitter, etc Então a gente vai aqui, ir ao airdrop Ele vai carregar e vai ficar aqui dentro do airdrop Spreading, um dos maiores sites de airdrops do mundo Com airdrop exclusivo Beleza? Então aqui embaixo são apenas 3 tarefas para cumprir O seu e-mail, o Telegram, o Twitter e a sua Wallet IRC20 Não se esqueçam, tem que ser IRC20, de preferência, MyEther Wallet, quer que eu mais uso Ou MetaMask, se for o seu gosto Então aqui, o e-mail, você vai preencher Telegram, você vai seguir o grupo da Ervo e da Airdrops Rating Twitter, você vai seguir os dois também E aqui o seu IRC20 Não se esqueçam que você vai ter que fazer o download da Ervo Mobile Que é o aplicativo da iOS ou da Android Então aqui tem um link para vocês Beleza? Você vai clicar, vai ser redirecionado lá Você vai baixar o aplicativo e só isso E não se esqueçam que tem uma observação Eu até deixei para vocês aqui Certifique-se de digitar o mesmo e-mail que você usou no registro do aplicativo Então aqui, esse e-mail aqui que você vai preencher para receber o seu Airdrop É o mesmo que você vai cadastrar lá no aplicativo Então na hora do registro, coloca o seu e-mail igualmente que você colocou aqui E aí você vai concordar com os dois termos Vai fazer o Captcha e vai clicar no botão vermelho Join the Airdrop Beleza? E só isso, muito fácil e muito rápido Qualquer dúvida vocês podem deixar na descrição do vídeo Mas eu creio que não vai ter dúvida nenhuma Aqui abaixo, eles vão deixar um campo Para você poder colocar o seu e-mail E colocar aqui, check status E aqui vai aparecer as suas referências E o seu link de indicação para que você refira amigos e ganhe mais tokens Beleza? Então aqui, eles prometeram aqui Deixa eu ver o valor para referência 5 dólares, então é 25 dólares para o cadastro E 5 dólares para cada amigo que você colocar no seu link de indicação Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo Eu espero que tenham gostado Para vocês, o novo grupo do nosso WhatsApp O primeiro grupo está lotado Por favor, se você já participa do primeiro grupo Não entre no segundo para deixar vagas para as demais pessoas Temos também um canal exclusivo no Telegram Beleza? E também deixei para vocês o meu Instagram na descrição Façam esse favor e me sigam lá Muito obrigado e valeu!